E os armazenadores que estão com dívidas com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, terão condições especiais para quitar ou renegociar os valores. Agora, ao vivo, Carolina Becker tem outras informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldir. Atualmente, são 907 armazenadores que estão impedidos de operar com a Conab por causa de dívidas. O armazenador que quiser aproveitar essas condições especiais para quitar as dívidas tem até o mês de abril. Quem vai nos dar mais informações é Rubens Rodrigues dos Santos, presidente da Conab. Boa noite. Quais são essas condições especiais oferecidas para esses armazenadores? Boa noite. A Lei 12.873, de 25 de outubro de 2013, ela trouxe algumas prerrogativas. Uma delas é a redução de juros para pagamento à vista e o desconto de até 60%, isso podendo ser parcelado, essa dívida dos armazenadores, até em 180 meses. Qual que é a importância desse recredenciamento? Principalmente para o armazenador e para a Conab, que volta a ter esses armazenadores com dívidas, até então com a companhia, voltar a operar e nós podermos utilizar esses armazéns para armazenagem do estoque público. Como proceder para renegociar essas dívidas? Essa renegociação é muito simples. Basta o armazenador procurar alguma superintendência da Conab em qualquer um dos estados. O retorno desses armazenadores vai ampliar a rede de armazenagem? Sem dúvida, até porque esses armazenadores hoje estão impedidos de operar com a Conab em decorrência dessa dívida que eles têm com a companhia. Então, esses armazenadores podem procurar as nossas superintendências até o dia 22 de abril para que possam formular a sua proposta. Obrigada pelas informações. Quem quiser saber mais, pode procurar o site da Conab. Ao de lei.